Ei Henrique, vamos te apresentar pra galera aí como é que tá ficando a sua secretária? Sua mesa funcional para AVDs, atividades da vida diária de Henrique. Então vamos te apresentar ela, hein? Como é que é o nome dela? Como é o nome dela? Deixa eu ver, como é que a gente vai chamar ela? Funcionete. Funcionete, tá bom? Cadê a Funcionete? Vamos apresentar a Funcionete? Então vamos lá, hein? Está aqui, Funcionete, a secretária pessoal do Henrique. Balcãozinho para lanche e mais apoio de qualquer coisa que eu precisar. Atividade como pintura, artesanatos de forma em geral. Aqui nós temos um porta guardanapo. Porque toda hora é preciso. Nós temos também uma lixeirinha aqui do lado. Para botar nos guardanapos sujos. Nós temos também três potinhos de sopinha. Um com esponjinha para limpeza de rosto. O outro com fotonete. E esse aqui vai entrar algodão. Nós temos aqui também a cestinha. Com mais algumas coisas auxiliares do Henrique. Adaptei aqui do lado. Esse cachotinho que falta aqui fazer um detalhezinho arrumadinho. De uva. Aqui é um detalhezinho que eu botei de alumínio. Para dar uma carinha mais clean. Remédio de nariz. Pasta de dentes. Esse aqui tem um negocinho para descolar o dente também. E aqui um tônico destringente para limpar o rosto do Henrique. Então como vocês podem ver. Dona Funcionete. Ela acompanha o Henrique. Da sala para o quarto. Do quarto para a cozinha. Aonde o Henrique vai. Dona Funcionete vai atrás. O Henrique está ali. É nervoso. Henrique. Ó. Dá tchau para o povo aí. Dona Funcionete. Vai dormir agora. Já escovou o dente. Já lanchou. Agora pode dormir. Não pode? Então dá tchau. Estou rezando de tchau. Dá tchau para a Maria Funcionete. Ó. Maria Funcionete. Ah. Falar nisso. Isso aqui é uma coisa legal. Você prende a tampinha ali no alto. Beleza. Uma ideia aí ó. Prontinho. Dona Funcionete. A empreguete do Henrique. Dá tchau Henrique. Alô galera. É um prazer. Tchau galera. Fala Henrique. Tchau. 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 Bora. Valeu gente. Abraço. Até isso.